Pois é, galera, muita coisa tá acontecendo esses dias aí, né, de ontem pra hoje, em relação a Starfield, eu tô ficando doido já, é muita coisa rolando assim, né, uns elogiando pra caramba, outra, tipo uma briga gigante, cara, de Starfield, cara, negócio que, cara, eu não lembro de, assim, eu já vi isso com muitos jogos já, mas parece que pra mim o Starfield tá maior, não sei se é só impressão minha, né, e agora, recentemente, né, tá aparecendo toda hora aqui pra mim, então eu falei, pô, vou comentar, que esse negócio eu já não aguento mais, né, do Alan Uzoca, E o Cellbit também, parece que tem outros aí também, né, streamers e tal, que estão dropando o Starfield, né, estão parando de jogar, não estão gostando do jogo, estão indo lá e parando de jogar Vamos comentar sobre isso aqui, não esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, participar aí do sorteiozito, participar aí pra concorrer a um Switch Lite, ou também a um Play 5, ou o valor desses consoles aí são dois prêmios bacanas pra vocês Acesse o link que tá aí na descrição e vamos falar disso aqui Bem, primeiro o Cellbit, né, vamos lá, vamos ver o que o Cellbit falou aí e depois a gente comenta em cima Pô, eu até consigo ver como alguém pode gostar desse jogo Eu realmente, mano, não sei Tipo, eu, eu, a quantidade de menu que você tem que A grande, a grande parte da graça pra mim nos jogos da Bethesda era a liberdade que eu sentia que eu tinha nas coisas, de tipo, eu poderia ir pra lá e pra cá eu senti que eu tava explorando as coisas de verdade de sentir curiosidade de ir pra um lugar e ir lá e ver esse jogo não tem nada disso eu tô literalmente selecionando pontos num menu e clicando pra ver um vídeo onde eu vou até eles tem momentos que o jogo tem seu charme, o combate dele tá surpreendentemente legal, apesar de eu não gostar desse tipo de combate mas nossa, é muito chato tudo, toda hora é tipo abrir o menu, vai pro fast travel, escolhe o fast travel viaja, olha o videozinho aí chega lá, agora abre o mapa de novo vai lá, pousa, aí eu vejo mais um videozinho aí você chega no lugar pegar um cavalo e andar por Skyrim sabe, pra chegar, ou andar pelo wasteland do Fallout e ver uns tiros na distância do mercado e ver o que é esse mercado não tá funcionando pra mim, de verdade simplesmente eu acho que se fosse um universo eu sei que a exploração de No Man's Sky acertou muito mais nisso e olha que eu joguei No Man's Sky quando era ruim ainda eu joguei No Man's Sky quando saiu e eu me sentia muito era muito mais divertido sair andando pelos planetas e ir de um planeta pro outro e a magia que os outros jogos da Bethesda tinham pra mim, esse jogo não tem eu sinto zero vontade de explorar esse universo zero vontade de entender as facções zero vontade de qualquer coisa tipo, nada nesse jogo funcionou pra mim então, com o Selby te dá pra concordar algumas partes aqui ele decorreu mais discorreu mais sobre o assunto ele ficou meio que chateado com a exploração do fato de ser o Starfield ele é meio que assim mesmo você seleciona o sistema você escolhe o planeta você vai pro planeta e aí você selecionando você quer pousar no planeta você vai e o jogo carrega você desce no planeta e aí você aperta o botão pra descer da nave o jogo carrega e você desce da nave você não tem aquele sistema de exploração espacial que eu acho que muitos estavam esperando no Starfield que era algo mais dinâmico você pegar a nave e descer ali e entrar na atmosfera por exemplo e descer nem que isso fosse feito na primeira vez e depois que você já desbloqueou o planeta sei lá ou parte do planeta você já vai fazer o fast travel porque também fazer toda hora a mesma coisa eu acho que pode ficar um pouco maçante só que assim eu acho que esse não é o grande problema o grande problema que ele fala realmente é da exploração que pô, no Skyrim eu ia até tal ponto lá ele me apontava tal ponto pra ir mas nesse meio caminho tinha coisa que eu me interessava e no Starfield isso não acontece nem no universo até porque você sai clicando nas coisas pra ir nem nos planetas porque os planetas por serem muito vazios você só anda até aquele ponto e nesse trajeto você não tem nada ali acontecendo e isso ele não acontece em jogos como Red Dead Skyrim por exemplo porque é um mapa com muita coisa densa e você andar de um ponto pro outro são várias coisas que podem acontecer no caminho e te distrair e isso acontece com vários jogos que são assim nesse estilo de exploração então eu meio que entendo o fato dele disso né eu não concordo com ele de zero vontade das facções por exemplo as facções estão bem legais cara as que eu estou fazendo as histórias são muito legais principalmente da Ryujin e assim são quests muito boas né então as quests as sides aí elas são muito legais e é o que segura muito o jogo pra mim porque assim se eu for falar ah eu estou explorando os planetas eu não estou mais faz tipo um tempo desde o vídeo lá que eu trouxe eu não estou mais explorando os planetas difícil só se eu for fazer alguma quest que tem que ir lá eu vou e vou diretamente na quest né no máximo eu entro às vezes no planeta porque eu estou precisando de um recurso pego rapidinho ali mas eu não fico descendo em planetas e explorando e acabou que a maioria dos planetas vão passar por mim e eu não vou chegar a pousar neles então eu entendo parte ali o Cellbit não ter gostado disso mas pra quem assim gosta dos jogos da Bethesda né ou está acostumado eu acho que os jogos da Bethesda pelo menos os jogos da Bethesda pra mim sempre foram muito sobre os grupos né no Sky por exemplo a guilda dos ladrões ou dos assassinos lá e no Starfield eu estou sendo bem suprido com esse quesito até agora estou gostando muito dos grupos das facções das quests né então está me suprindo mas sim eu entendo porque muita gente e a própria Bethesda focou bastante nessa exploração e pô mil planetas e tal e acabou que a exploração não é o ponto forte do jogo continua sendo as coisas que a Bethesda faz como as quests por exemplo mas não a exploração do meu ponto de vista então eu meio que assim beleza eu consigo entender o ponto de vista do Cellbit ali né mas eu acho que se ele desse mais uma chance em focar menos na exploração focar nas quests eu acho que ele ia gostar do jogo antes de pensar cansei mano tá GG a gente marca aí de terminar ele um dia ou nunca mais abro tá a gente vai descobrir se o José Libre é pelo Z7 cansei desse jogo mano nossa senhora nada intuitivo nesse jogo mano nossa senhora nossa não consigo andar mais com o meu personagem cara engavetado 100% cara uns 80 uns 80 a gente vê aí bem nós temos o Alan Zoka dropando aqui eu assim eu só encontrei esses clipes como eu não acompanho muito eu não sei se ele falou o porquê ou o motivo se ele só não gostou se teve algo específico na verdade igual o Cellbit comentou mas o Alan Zoka também não conseguiu gostar muito do Starfield eu já vi um outro clipe dele falando que ia focar na principal senão ele não ia aguentar muito tempo jogando enfim o jogo não clicou com ele ele acontece e entretanto eu queria saber mais o motivo dele eu não achei se vocês souberem aí pra poder deixar nos comentários mas foi o que eu comentei eu acho que o Starfield ele tá com um efeito meio Death Stranding que é um jogo que divide o público alguns vão gostar alguns vão começar a jogar vão se empolgar vão continuar o jogo outros vão começar e talvez vão dropar tá porque o Starfield ele é um jogo bem mais lento do que o Fallout e que os caras por causa da sua exploração novamente entrando nesse assunto isso pode deixar a galera que sei lá quer tentar fazer tudo no jogo explorar tudo acabar assim dando aquela desanimada e tal e o cara que sei lá não curte tantos diálogos assim ele vai acabar ficando entediado com o Starfield eu não sei como é o caso do Alan com os outros jogos da Bethesda se ele gosta se ele gosta desse tipo de jogo mas se você é o cara que não curte muito diálogo cara fica longe de Starfield porque você eu acho que alguns acham que o jogo sei lá você não gostar tanto diálogo a exploração ali vai compensar o universo o que eu acho que é difícil acontecer né então não sei qual foi a maior motivação se não clicou muito com o cara mas né não gostou não tem problema nenhum cara não gostar de Starfield tem vários outros jogos que as pessoas dropam também cara vira e mexe parece um jogo aí que você pegar um stream vai falar não gostei e vai largar o jogo né isso daí acontece e o Starfield tá acontecendo né eu quero ver como que vai ser mais pra frente os jogadores se a gente vai ter essa média ali de pessoas abandonando o jogo e tal né ou se isso só tá sendo pra alguns streamers eu vi muita gente falar que o Alan Sok o chat tava bem tóxico ali da galera reclamando muito do jogo não sei se esse é o caso pode ter desmotivado ele não sei tá eu não acompanho ele fervorosamente mas tá acontecendo isso daí né enfim o Starfield é o que eu tô percebendo ele não vai ser um jogo ali vai ser um jogo 880 é o efeito Death Stranding que eu falo aqui né que é aquele jogo que talvez não seja pra todo mundo né você já tem é muito texto muito diálogo ali o que isso já pode talvez afastar alguns jogadores que só querem piu 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 né e o jogo não tem aquela exploração mega cativante né o que também seria um motivo que talvez poderia segurar mais eu acho mas é minha opinião aí né eu particularmente já falei tô me divertindo com o jogo as quests assim a exploração realmente eu não tô fazendo muito mas as quests cara tão muito legais pra mim e né o combate e tal tá divertido né só infelizmente eu ficar horas e horas querendo explorar o planeta já passei assim depois do começo do jogo por enquanto eu não quero mais né é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo um grande abraço um beijo até a próxima e tchau tchau tchau